Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do quarto ano do Colégio Emmaus. Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, fizeram as atividades que eu deixei aqui na nossa última videoaula? Então, estou voltando aqui fazendo a correção das páginas 31, 32, 33 e 34. Vamos iniciar? Então, gente, essas páginas aqui, vocês teriam que ter feito uma produção relâmpago, né? E essa produção relâmpago era sobre um texto informativo. O que é um texto informativo? É um texto que vai trazer informações, vai trazer conhecimento de alguma coisa para vocês. Estava, sim, lá no enunciado da atividade. Você vai fazer um texto informativo sobre uma cidade que você tenha muita vontade de conhecer. Para isso, você teve que pesquisar na internet, uma cidade que você tenha vontade de conhecer. Em que estado, região e país ficava essa cidade ou fica essa cidade que vocês têm vontade de conhecer? Quando ela foi fundada? Quantos habitantes ela possui? Quais são seus pontos turísticos mais famosos? Se a cidade oferece bons hotéis, restaurantes? Quais são eles? E por que a cidade deve ser visitada? Então, na pesquisa que vocês fizeram, tinha que ter incluído tudo isso aqui, ó. Em uma folha avulsa, faça um rascunho do seu texto com as informações obtidas na internet. Poderia ser no caderno, para ficar uma coisa registrada mais organizada. Assim que vocês registraram toda a pesquisa que vocês fizeram, nesse espaço aqui, ó, vocês deveriam ter reescrito o texto e não esquecendo de dar um título. E a ele deixar espaço no início dos parágrafos. parágrafos. Iniciar com letra maiúscula, pontuação correta, tudo aquilo que a gente fala em sala de aula. Depois, gente, tá falando aqui, olha, você já sabe o que é um roteiro turístico. Roteiro turístico, quando a gente vai visitar alguma cidade, alguns lugares, alguns locais, tem ali uma pessoa responsável para ser o guia turístico. E esse guia tem um roteiro turístico. É um texto que mostra atrações turísticas da cidade. É hora, então, de você elaborar um roteiro turístico para outras crianças. Não se esqueça, sua tarefa é cativar os leitores para que tenham vontade de viajar. Então, o roteiro turístico que vocês elaboraram tinha que ter, né, uma linguagem bem enriquecedora, uma linguagem que chamasse a atenção das pessoas para elas sentirem vontade de conhecer desse lugar também. E escrever um roteiro turístico tem que organizar e depois organizar em varal. Então, isso é uma coisa que nós vamos fazer nas nossas aulas presenciais, né? Tem todo um planejamento aqui, ó, falando da pesquisa que você elaborou, do texto informativo, tudo que você conheceu sobre a cidade, por que que a pessoa deve conhecer essa cidade, o que que chamou mais a sua atenção nessa cidade, que vai chamar a atenção do visitante também, que outras informações as pessoas gostariam de conhecer sobre essa cidade, esse lugar, né? E façam uma frase convidando o leitor da cidade. Você deve deixar o leitor com vontade de conhecê-la. Como venha conhecer a cidade, venha se divertir, venha ver as atrações turísticas, venha ver o artesanato. Então, aí depende da criatividade de cada um e eu confio em vocês. Depois, pedi para você escolher três atrações turísticas bem interessantes sobre a cidade e descrever cada uma delas. Por exemplo, se fosse uma parte lá que tivesse muita vegetação nativa, você ia falar sobre essa parte. Se fosse uma parte que tivesse muitos prédios históricos, você falaria sobre essa parte. E assim, outros lugares aos quais você poderia falar. Além dos lugares culturais, gastronômicos, lugares esportivos, praças, né? Vários lugares aí dessa cidade que vocês poderiam ter feito esse tipo de texto para poder atrair. Não se esqueça, né? Vocês não poderiam ter esquecido de colocar o roteiro da sua pesquisa que vocês fizeram pela internet. Colocando nomes de restaurantes, lanchonetes, posadas, hotéis e todas as outras áreas. Também falando se nessa cidade já houve algum vulcão, terremoto, avalanche, algum acidente natural na natureza. Ou se houve alguma coisa, algum fato muito importante. Bom, essa pesquisa, vocês teriam que ter deixado o rascunho nessa parte aqui, olha. Usando as linhas, não esquecendo de dar um título bem interessante. Um título, atrair a curiosidade dos visitantes para querer conhecer esse lugar. Combinado? Então, eu espero que vocês tenham feito tudo direitinho. Com tudo que vocês conheceram e que vocês iriam apresentar para as pessoas quererem conhecer também. Aqui, gente. Roteiro, troque, roteiro com colega. Então, é claro que não deu para trocar com colega, porque nós não estamos nas nossas aulas presenciais. Vocês teriam que ter assinado, sim ou não? No roteiro turístico, teve opção de hotel, restaurante, cultura e lazer? Se sim, vocês vão marcar aqui, se não, aqui. Teve linguagem capaz de atrair as possíveis visitantes? Vocês fizeram alguma frase, algum anúncio, alguma coisa que atraísse a atenção do visitante para conhecer esse lugar? Vocês escreveram as palavras corretamente, com pontuação e grafia corretas? Ao ler o roteiro, você ficou com vontade de conhecer a cidade apresentada? Tem que ser bem motivacional para as pessoas quererem conhecer. E no caderno de produção de texto, vocês têm que reescrever a versão final do seu roteiro, da sua produção de texto, fazendo as correções que julgar necessário. Para isso, se você teve dúvida de escrever alguma palavra, vá lá no dicionário que vocês têm. Sempre que ocorrer alguma dúvida, que ocorrer alguma palavra, que vocês desconhecem o significado, usem o dicionário. Para isso, todo mundo adquire um dicionário. E ele, ó, é o nosso aliado. Ilustre também o seu roteiro turístico com fotos, vale fazer colagens, vale desenhar, e vocês fazem isso muito bem. E estava pedindo também para organizar um varal na sala de aula. Isso é uma coisa, né? Nós vamos deixar para fazer quando nós retornarmos. Para ser bem prazeroso, significativo, e para a gente observar lá qual foi o roteiro turístico de cada um. Combinado? Agora aqui, olha, está pedindo para cada criança fazer um guia turístico. Eu vou até explicar para vocês o que é isso, mas essa é uma atividade que eu prefiro fazer junto com vocês. Eu pensei que a gente pode fazer um roteiro turístico dos alunos do quarto ano. Todos vão dando opinião e a gente vai construir um só. Mas eu já vou explicar para vocês aqui como deve ser feito. Então, essa atividade aqui, nós faremos nas nossas aulas presenciais. Combinado? Que tal agora organizar um guia turístico para crianças, reunindo todos os roteiros que vocês produziram? É um livrinho, gente, que reúne roteiros para ajudar os turistas a escolher as viagens. Como nós vamos fazer o roteiro do quarto ano, eu acredito que vai sair muita coisa interessante. E com a ajuda do professor, que nós vamos estar todos juntos, nós vamos escolher a cidade, nós vamos escolher se for uma cidade do Brasil, se for uma cidade do exterior. Nós vamos falar o que tem nela de interessante, o que é bom para o turista conhecer, quais são as vantagens, os melhores lugares para se fazer uma alimentação, os lugares mais flexíveis para fazer um passeio andando, ou um passeio com algum meio de transporte daquela cidade, principalmente se for uma cidade interior, de carroça, de carruagem. Tem vários locais que oferecem esses tipos de passeio para os seus visitantes. E depois, esse guia turístico, que nós iremos confeccionar na sala, nós vamos colocá-lo exposto no colégio para todo mundo ler o guia turístico dos alunos do quarto ano. Entendido? Então, essa página aqui fica para a gente fazer no retorno das nossas aulas presenciais. Então, hoje nossa videoaula fica por aqui. Eu estou deixando uma página do livro para vocês leem com bastante atenção. Com essa leitura prévia, nós vamos introduzir um próximo gênero textual na nossa próxima videoaula. Combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus e lembrem-se juntos no caminho certo. Fiquem com Deus e lembrem-se juntos no caminho certo.